Autoridade pra vender alguma coisa no Instagram, pra mim, é tipo uma carterada. É você dizer que assim, eu não sei me comunicar muito bem com o meu público, eu não sei o que eles querem. Ficar assim, eu sou o cara, eu sou o maior, se quiser, compra de mim. É isso que normalmente as pessoas buscam. O problema é que normalmente construir essa autoridade demora tempo, dinheiro, e às vezes você precisa de retorno imediato. Quando você entende a se comunicar, entende a falar aquilo que o cliente está buscando, sabe posicionar bem o seu serviço no mercado, você muda completamente porque você começa a ter uma conversão imediata. Toda campanha que você faz já te traz um retorno e com isso você constrói essa autoridade. Porque autoridade é importante, mas você constrói de uma forma lucrativa. Então, minha dica, não busque autoridade logo de cara, busque dinheiro, caixa. Com dinheiro você vai crescer e vai conseguir construir sua autoridade de um jeito muito mais lucrativo.